O único favor duradouro que um pai pode prestar a um filho é ajudá-lo a fazer-se por si. Quarta lição. O hábito da economia. Querer é poder. O homem é uma combinação de carne, ossos, sangue, cabelos e células nervosas. É com esse material de construção que ele modela, por meio da lei do hábito, a sua personalidade. Aconselhar alguém a fazer economia sem lhe ensinar a maneira de economizar é o mesmo que desenhar um cavalo e escrever em baixo. Isto é um cavalo todo mundo sabe que economizar dinheiro é uma das coisas essenciais para o triunfo, mas a grande pergunta que se faz a maioria dos que não economizam é a seguinte. Como poderei fazer isso? A economia é apenas uma questão de hábito. Assim, é natural que a presente lição comece por uma ligeira análise da lei do hábito. É verdade que o homem, por meio dessa lei, forma a sua personalidade. Por meio da repetição, qualquer ato cumprido por nós, algumas vezes, se torna um hábito, e a mente parece então não ser mais do que uma massa de forças estimuladoras originando-se dos nossos hábitos diários. Uma vez fixado na mente, o hábito impele voluntariamente o indivíduo à ação. Por exemplo, siga alguém um caminho todos os dias, quando se dirigir ao trabalho, ou a outro lugar que visite com frequência, e dentro em pouco o hábito estará formado. A mente da pessoa levará automaticamente por aquele caminho sem que aí intervenha o pensamento. Ainda mais se sair com a intenção de seguir em outra direção e não tiver sempre em mente a ideia de mudar de caminho, o hábito a conduzirá pelo caminho de todos os dias. Os oradores chegaram à conclusão de que o fato de contar repetidas vezes uma história baseada em pura ficção faz entrar em ação a lei do hábito, e logo esquecem se a história é verdadeira ou não. As barreiras de limitação construídas pelo hábito milhões de pessoas atravessam a vida na pobreza por terem feito um emprego destruidor da lei do hábito. Por não compreenderem essa lei, nem também a da atração, por meio da qual as coisas semelhantes se atraem, aqueles que permanecem na pobreza raramente se convencem de que a sua situação é uma consequência lógica dos seus próprios atos. Se fixarmos na mente a ideia de que a nossa capacidade de ganhar dinheiro se limita a uma certa quantia, nunca chegaremos a ganhar mais do que isso, aceitaremos a limitação e, muito em breve, nos sentiremos mergulhados no medo da pobreza. As oportunidades não nos baterão mais à porta. A nossa sentença foi lavrada, a nossa sorte, decidida. A formação do hábito da economia não significa limitação da faculdade de ganhar dinheiro. Significa justamente o contrário, isto é, que se aplicará a lei de modo a não somente conservar o que se ganha, de maneira sistemática, como também a colocar na nossa frente oportunidades maiores, dando-nos visão, confiança em nós mesmos, imaginação, entusiasmo, iniciativa e autonomia para aumentar a nossa capacidade de ganhar dinheiro. Em outras palavras, quando o leitor compreender realmente a lei do hábito, terá assegurado seu trunfo no grande jogo de ganhar dinheiro. Deve proceder da seguinte maneira. Primeiro, por meio da lei do objetivo principal, definido organizanamente uma descrição perfeita e definida do que quer, inclusive a quantia que pretende ganhar. O subconsciente se apodera então do quadro traçado e o emprega como uma planta para modelar os pensamentos e as ações em planos práticos, para a consecução do objetivo principal ou propósito definido. Por meio da lei do hábito a pessoa fixa na mente o propósito do seu objetivo definido, da maneira descrita na segunda lição, até que ele fique implantado de modo firme e impermanente. Esse processo destruirá a consciência da pobreza, que será substituída pela consciência da prosperidade. Começa então a exigir prosperidade, a esperá-la e a preparar-se para recebê-la e usá-la sabiamente, abrindo assim o caminho para o estabelecimento do hábito da economia. Segundo, tendo dessa maneira aumentado a capacidade de ganhar dinheiro, fará novo uso da lei, estabelecendo, por meio de uma declaração escrita, o seu objetivo principal definido, para pôr de lado uma determinada quantia. Assim, quando o salário aumentar, a economia crescerá na mesma proporção. Exigindo-de-se um aumento da capacidade para ganhar dinheiro e, por outro lado, separando, separando sistematicamente uma quantia certa do seu ganho, dentro em pouco chegará a eliminação de todas as limitações imaginárias do seu espírito e terá aberto o caminho para a independência financeira. Nada mais fácil de conseguir. Fazendo a aplicação da lei em sentido contrário, deixando que o medo da pobreza se apodere da nossa mente, cedo teremos reduzido nossa capacidade de ganhar dinheiro, a ponto de não podermos ganhar sequer o suficiente para fazer frente às nossas próprias necessidades. Os editores de jornais podiam criar um verdadeiro pânico, em uma semana, bastando para isso encher as suas colunas de notícias acerca de falências comerciais, a despeito da pequena proporção de casos desse gênero. As ondas de crimes são em grande parte produto do sensacionalismo jornalístico. Um simples assassinato, quando explorado pelos jornais, por meio de títulos escandalosos, basta para iniciar uma onda regular de crimes análogos em várias localidades. Depois que os jornais publicaram histórias de aplicação de injeções misteriosas, casos idênticos apareceram em várias localidades dos Estados Unidos. Todos nós somos vítimas dos nossos hábitos, seja qual for a nossa situação na vida. Qualquer ideia deliberadamente fixada na mente, ou qualquer ideia que permitamos se fixe na nossa mente como resultado da sugestão do ambiente, da influência de associados etc., nos levará certamente a praticar atos de acordo. Forme alguém o hábito de pensar e falar em prosperidade e abundância em muito em breve e evidências materiais começarão a manifestar-se sob a forma de novas oportunidades, mais amplas e inesperadas. As coisas iguais se atraem. Se um comerciante se habitua a falar e a pensar que os negócios não vão bem, as coisas irão mal, de fato. Um pessimista, se o deixarmos exercer sua influência durante muito tempo, pode destruir o trabalho de meia dúzia de homens competentes, e conseguirá isso implantando nos espíritos a ideia da pobreza e do fracasso. Somos magnetos humanos e estamos constantemente atraindo para nós as pessoas cujas características se harmonizam com as nossas. Não devemos querer ser esse tipo de pessoa. Um dos banqueiros mais prósperos do estado de Illinois afixou o seguinte letreiro no seu escritório, aqui só se fala em prosperidade. Quem souber de casos infelizes é favor guardá-los para si, pois não temos interesse em conhecê-los. Nenhuma firma comercial deseja contratar os serviços de um pessimista, e todos os que compreendem a lei da atração e a lei do hábito evitarão um pessimista como evitam um larápio qualquer, pois sabem muito bem que os indivíduos pessimistas destroem tudo em torno de si. Em dezenas de milhares de lares o tópico geral da conversa é a pobreza, e por isso a maioria desses lares não obtém mais do que isso. Pensam em pobreza, e aceitam a pobreza como o seu quinhão na vida. Julgam que, pelo fato de os seus antecessores terem sido pobres, eles permanecerão pobres também. A consciência da pobreza é formada em consequência do hábito de pensar na pobreza e ter medo dela. Música Obrigado.